Música Boa noite, Sanuário Boletim Tempo. Em Manaus, mais de 1 milhão e 200 mil eleitores vão às urnas no segundo turno escolher o novo prefeito. E olha, o novo gestor vai enfrentar muitos problemas. Entre eles está a falta de água, a mobilidade urbana e a precariedade do transporte público. Música A maratona começa bem cedo para quem depende de ônibus em Manaus. Música Ele demora, geralmente nesse horário até 7 horas, 7 e meia da manhã, ele demora. Demora muito. E em muitas regiões da cidade pode passar de uma hora. E olha, ficar aqui na fila não é garantia de que o passageiro vai conseguir entrar no ônibus. Espera pra caramba, aí quando chega, ainda chega lotado, né? 1.400 ônibus atendem toda a cidade. Uma tentativa de agilizar o transporte de passageiros foi a Faixa Azul, um corredor exclusivo. Pra nós, como motorista, melhorou bastante. Motorista urbano, né? Vai pros outros. Tá péssimo, ficou pior. O atual prefeito, ex-senador e candidato à reeleição pelo PSDB, Arthur Virgílio Neto, defende a implantação de um novo sistema de transporte, o BRT. O BRT, ele exige sete terminais de integração novos. Ele exige quatro estações de conexão novas. Ele exige um bom dispêndio. O projeto total é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tem que ser financiado pelo governo federal ou por entidade internacional. Marcelo Ramos, candidato do PR e ex-deputado estadual, critica a Faixa Azul. Ao invés de ter BRT, tem um corredor improvisado. Improvisado com uma lata de tinta, um rolo e um talão de multa. Faixa Azul não é corredor exclusivo de ônibus. Corredor exclusivo de ônibus pressupõe obra de infraestrutura, sinalização inteligente, renovação da frota com ônibus com porta do lado certo. Um outro desafio para o prefeito eleito é ampliar a rede de distribuição de água e levar água encanada às famílias que moram em bairros carentes, distantes da área central da cidade. Mais de 600 mil pessoas não têm acesso à rede de distribuição e dependem de poços artesianos. Eu coloquei água em oito meses para 562 mil pessoas. Então, é um trabalho que nós corremos atrás desse prejuízo, obrigando a empresa concessionária a fazer o que ela não era obrigada a fazer antes. Investimentos sérios e duradouros e constantes nesse sistema. A gente espera, em mais um ano e meio após 2017, colocar água para todas as pessoas. Manaus tem um grave problema de rede de distribuição, muito ampliado no período da época do ex-prefeito Serafim, mas depois pararam completamente as obras de rede de distribuição. Além da rede de distribuição, nós precisamos e vamos isentar o pagamento da instalação de água. Problemas que o eleitor não vai esquecer no dia da votação. Os candidatos são só dois, né? As pessoas agora vão procurar ver se eles realmente estão dispostos a fazer a diferença. E hoje pela manhã, a Secretaria de Segurança deu continuidade à operação Meu Bairro Mais Seguro, que tem o objetivo de combater os crimes no Santa Etelvina. Os policiais montaram barreiras em pontos estratégicos e pararam carros, motos e pedestres. A gente está precisando disso porque a gente que trabalha, a gente que tem o veículo, a gente corre esse risco, né? Principalmente nessas vias aqui, que são umas vias de difícil acesso, aí eles agem mais nessa área. Hoje foi o décimo dia de operação. Policiais civis e militares e da Secretaria Adjunta de Operações Integradas da SSP participam da operação Meu Bairro Mais Seguro, que tem o objetivo de combater os crimes aqui no Santa Etelvina. Nesses dias aí já teve apreensão pelas outras equipes e até pela nossa também, de armas, de drogas para consumo, já teve apreensão de motocicletas roubadas ou furtadas, já houve prisão de pessoas que passou pela barreira e tinha mandado de prisão. Mas o forte mesmo dessa operação são as apreensões de motocicletas com documentação irregular ou mais ainda pela inexistência de documento. Eu acredito que todo mundo deve se sentir bem, porque se tiver cara armado, pelo menos o cara que anda armando, assaltando, os caras vão pegar, né? A ação deve continuar no bairro nos próximos dias. E um projeto social tem ajudado detentos do Compage na preparação para o Enem, mas alguns presos aprovados no exame ano passado denunciam que foram impedidos na hora de se matricular. Enquanto nada é resolvido, eles seguem estudando para as provas que vão ser em dezembro. Alunos sem fardas e material para estudar, mas atentos na videoaula de matemática. Hoje, com uma nova iniciativa dos avanços sociais, prisionais, há a possibilidade de reinserção, do reeducando, se resocializar, né? Cursar uma faculdade, entrar no mercado de trabalho e ser um cidadão de bem. É isso mesmo. A sala de aula é no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. A preparação aqui é para o Enem. Os alunos cada vez mais estão se sentindo motivados na dedicação de fazer o Enem e de ser aprovado e cursar uma faculdade e uns de ganhar o seu certificado já concluído. Mas os estudantes detentos estão insatisfeitos. Além do conhecimento, os detentos aqui do Compage estudam todos os dias com o objetivo de entrar na universidade e também de ter a pena reduzida. Mas o que muitos têm reclamado é de terem sido aprovados no Enem do ano passado e não terem conseguido entrar na universidade. Cizinei foi um deles. O desabafo é por ter sido aprovado para administração e letras e não ter conseguido estudar. Foi matriculado, minha família pagou a primeira mensalidade, já pagou a segunda, já pagou a terceira desde o Enem anterior. Mas até o momento eu não consegui. O interno cumpre pena no Compage por roubo. Ano passado, sete detentos do sistema prisional do Amazonas alcançaram a nota para passar no Enem. Todo o suporte que nós deveríamos ter, todo o incentivo que nós deveríamos ter e todo o empenho da CEAP, do Poder Judiciário da cidade de Manaus, da nossa comarca e da direção, nós apenas temos promessas. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, os detentos ficaram sem estudar porque perderam o prazo da matrícula e pela burocracia judicial. O juiz não decidiu a tempo hábil autorizar os presos a fazerem a faculdade. E aí eles perderam o prazo para se inscrever. A gente espera que esse ano mais internos se inscrevam no Enem, porque nós conseguimos documentação para muito mais candidatos. 50 detentos estudam no Compage para o Enem deste ano, sem material e sem professores. Ano passado nós tivemos dois professores, o de matemática e o professor de português, que eles davam aula para a gente, eles vinham e eles trabalhavam e davam aula para a gente. Mas esse ano nós estamos tendo uma dificuldade nessa parte, porque nós estamos só com uma professora de português e ela trabalha por cargo horário, ela dá aula três vezes na semana ou duas vezes. E o resto eu como monitor eu assumo, eu dou aula normal, mantendo a atividade normal para os alunos, para que a gente possa cada vez mais se aperfeiçoar no conhecimento. Esses projetos sociais não constam dos nossos contratos para a contratação de professores e adquirir materiais. A empresa com a capacidade que ela tem é que ela contrata funcionários, professores e adquire o material para os internos. As provas do Enem para os detentos serão aplicadas nos dias 6 e 7 de dezembro. Começou hoje na Arena Amadeu Teixeira a vinda dos ingressos para a partida entre Praia Clube e São Caetano no próximo mês pela Superliga Feminina de Vôlei. A movimentação em frente à bilheteria Amadeu Teixeira ainda é fraca, mas Renato já veio garantir o ingresso. Até agora ele só assistiu aos jogos pela televisão e está ansioso para ver a partida de perto. Isso é uma experiência única, pela primeira vez assisti a Superliga, porque eu sempre vi pela televisão. Os jogos são pela 23ª Superliga de Vôlei Feminino. Dia 11 de novembro, São Caetano de São Paulo enfrenta o Praia Clube de Minas Gerais, atual vice-campeão da competição. Já o segundo vai ser em fevereiro de 2017, São Caetano e Rexona do Rio de Janeiro, dona de 11 títulos. Mas por enquanto as vendas são apenas para o jogo de novembro. Mas tudo passa por esse teste, um teste de uma prova de fogo aí da gente, para dar o bom público, uma boa organização. Vamos sentar com a polícia militar, com o trânsito, nos cercar de todos os cuidados, para que seja o melhor jogo que aconteceu na Arena. E em virtude disso, outros jogos vêm para cá, movimentando o cenário esportivo do vôleibol amazonense. Uma oportunidade para os manauenses verem de pertinho alguns dos principais atletas do vôlei nacional e internacional. Dona Edvilma já tem os preferidos. Nessa que eu comprei ainda é a Fabiane, que é a Fabiane. E na outra que vier vai ser o Rio de Janeiro, o Bernardinho e a equipe dele. 10 mil ingressos estão à venda e custam R$ 30,00 a arquibancada superior e R$ 50,00 a inferior. Esses valores são de meia entrada. Para comprar é preciso de um comprovante estudantil ou um quilo de alimento não perecível. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Vamos lá.